Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. Loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Se foda. Eu vou lhe mandar uma foto aqui, me se liga que eu não vou. Vamos lá, vamos lá com esse cara aqui em ranch. Aí, vem, vem. Bicho, eu vou sair, vem. O que foi? Pera aí. É porque a gente tá conversando uns assuntos massa aqui, pô. Pabatando. Rapaz, tá no meio de uma guerra, ninguém conversa em guerra não. É barulho, gritaria. Gente morrendo. Rapazinho agora, rapazinho agora. Filha da puta. Eita, por favor, amiga. Desce a espada aí, obrigado. Acaba a estamina. Eu abriu o machado? Como é que eu pego o outro machado? Eita, veste. Pera aí. Ah, abriu o porroite. Entendi. Porra. Ah, vou tá aqui também. Bora, time. Entendi, entendi, entendi. Mano, eu vou com o outro machado ali. Quem tá aqui nos vermelhos, velho? Tem que pegar uma gol azul aqui, que o meu tio é ruim, velho. Só azul, só azul, só azul. Eu devo estar porra. O Vitor quitou. Sai, verme! Vitor quitou? Vitor quitou. Aconteceu alguma coisa lá. Vissé correndo logo aqui. Tá live. O outro jogador, o cachorro saiu. Oi, cheguei. O cachorro tem bucetada ali. Keeter, Keeter de primate. Cara, eu tô azul agora, velho. Tô com um debuff. Eu tô com o clave, Atlético. Meu amigo, eu tô fazendo... O boneco não sabe nada não, Atlético. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Eu não sei se vai pegar o machado. Eu sou o manson, tá? Vai se calar, 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 eu acho. Tem que fazer zoom. Meu Deus, meu tipo tá ruim. Caramba, meu bicho foi bater um x1 ali sozinho com o Cavaleiros Negros, velho. Eita best, menino. Quem vai subir aqui, 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 quem vai subir aqui. Eles sozinhos, é o Cris do Lá. Olha o Cris do Lá com o Cavaleiros Negros. Fala Fire, viado, e aí? Não vai subir ninguém. Meu tio, a gente tem que defender o azul. Azul defende com a bandeira, velho. O bom jeito também é matar todos eles, mas... Tem um cabal com a becha ali, taca peste, um cabal com a becha fera. Bora, 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 bora. Tô aqui, ó, cheguei. Ó, cheguei contigo, cheguei contigo, cheguei contigo. Muita gente lá em... Meu Deus do céu, é o cabal da moda! Manda ele se fuder, ele vai se fuder agora, segue, segue. Oxe, me derrubaram. Toma aí na cabeça, panga. Taca peste. Eu sou a morte, meu parceiro aqui, ó. Parceiro, lapada. Essa galera aqui, pô. Sua muerte, lá muerte. E vai não, o bicho todo aí é pra lá. Tá difícil a guerra. Tá aí no chão e fica por aí tudo. Ei, eu tava dançando aí na ponte, pô. Tava, contra três pessoas. Tem que fazer uma melada aqui. Pega o forte, pega o forte. Não é belo reanou, basicamente. Isso aí é pvp mesmo, é 10 metros, pô. Pera aí, bora. É teu amigo, filho de uma puta. Pera aí, bora aí. Ai, desculpa aí, pô. Bora, time, me ajuda. Pera aí, bora. Porra. Pera aí, bora, que isso também. Dois contra um é foda, né, velho? Tem minha arma aqui, ó. Vai, joga bomba, meu time. Joga bomba. Meu Deus do céu, eu bati em alguém que entrou na frente ali. Não é possível, velho. Foi eu, foi eu. Tá aqui, pô. Eu vou dar um pancadão no carro, Joel. Vai não. Meu Deus do céu, time. Defendeu. Meu amigo, o cabaleiro, o cabaleiro do que ali é escravo, velho. Cadê a minha arma? Como é que eu bota? Como é que eu bota? Eu não acho que que eu tenho, velho. Os vermelhos estão invadindo aqui. Cadê o time? Para aqui, que graça é essa? Porra, a minha faca que eu cumpriu em PC, você tá foda. Sh... Socorro, time! Booo! Cadê o time? Meu, eu sou do time que rouba a mulher. Meu amigo jogado em pingão aí, velho. Tem que roubar a mulher, Fábio. Tem que matar os caras. Eu sou do azul, pô. Quando o cabaleiro saiu correndo com um pouco nas costas, eu não aguentei não. É um pouco não. É um pra onde, é um pra onde, olha aí. Vou matar quem for azul que se foda. Pega aqui, pega aqui. Ei, peraí, Vitor. Você é azul, amigo? Meu Deus do céu. Quando ele se fuder aqui... Defende o barco, meu time. Não ruxa, não. Defender o barco? Opa! Agora, Flamengo. Um, dois, três. Rapaz, ele quer me matar. Nossa! Peraí, rapaz, briga de maluquia. Briga de maluquia. Eeeeeeee! Caralho, o racho, ele tá virado. Na porra com esse boneco aí. Briando de dar, caralho. Revolução, passa fogo, chama a mãe, briga. Porra, é isso? Rapaz, eu... O botão do meio do moz, ele faz um movimento assim, ó. Riu! Isso aqui é um parry. Riu! Eu sei que eu joguei no clã com um amigo aí que... Caralho, tem um satan... Caralho, o Sulcerano, ele fez um... Caralho, o bicho pegou um passinho. Ei, bicho, mas aqui tá o Dark Knight Rises ali, véi. Aí, parando. É. Para de me bater, viado, mu. Vai, Silpho! Paralooou! Sai no fogo, Silpho! Vitor, vitor. Eu vou levar os guminos. Eu vou levar os guminos. Vitor, vitor, vitor. Vitor, vitor, vitor. Toma no cu, Cris, toma no cu, Cris. Toma no cu, toma no cu, toma no cu. Rapaz, me arrombando que eu tô tentando dar pé com... Vitor, vitor, você vai sobrar, véi. Vai, né? Eu tô tentando dar pé com... Toma aí, ex, amizade. Filha da foda. Ah, foi só. Ficou rebaba ali, véi. Ficou rebaba ali, véi. Domina essa porra desse navio, caralho! Abaixa a minha, tá ficando. Vou chegar, tá ficando. Vou chegar, tá ficando. Viu da? Viu da? Porra nenhuma, Sift. Vai se fuder, rapaz. Esse porra... Morria, morria. Esse cavaleiro nega aí é loucura, pô. Pelo amor de Deus. Defender, só defender, só defender. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Pô, que boa. Peste que eu fui parar no outro lado. Ah, explodiu o navio ali. Aqui não, Vuclides. Aqui não. Sucerando é meu parceria aqui. Olha ali. Nossa, não vem. Se bora aqui não. Porque aqui é o time vermelho ali pro porra. Ei. Vamos tomar o medo de plástico. Filha da puta, meu irmão. Cadê minha espada? Oi. Foi mal revolução. Foi sem querer. Eu tenho barco. Nossa, nossa. Me cercaram aqui, ó. É zero, é meu parceria, véi. Meu guarda costa. Lagou pra caralho. Lagou pra caralho. Meu guarda costa. Stealth, stealth. Aperta a 4. Troca essa batrombeta. Troca essa batrombeta. É, véi. Vamos aí, fila da puta. Fica em que time? Biu, escutei a evanescência. Oxe. Suicidei-me. Vamos assim. É. Aí é foda, véi. Que que é isso, véi? Não é mal, cara. Não é mal, cara. Tem dois chegando com a percuda. Peste. Rolou a evanescência aqui. É, foi sem querer pra caralho. Isso é o stripper? Nossa, só um viado. Carreguei a lapada ali, véi. Aqui é nevesc, né? A lapada é forte. Sai fora. Sai, Joel. Sai, Joel. Vai mamar, Joel. Vai mamar. Caralho, o que é isso? Cadê a time? Meu senhor. Não tem amigo aí não. Tá baixo. Ei, não, maior. Esses nois aí não dá não, pô. O bicho copou o save, pô. É o bicho... Atrompete debaixo do malbinho? Caralho, véi. Então é isso aí. O bicho é o dono do save do rap, pô. Nossa, pera aí, meu. O cara vem pulando doido com essa armadura aí. Parece aí... Ladrão, corre. Caralho, o cara me errou com um barril no Israel, véi. Que porra! O bobondo, cara, vai ver a minha cabeça ali. Lerou, eu levei só vinho aqui. Um bicho do bono. Tá baviou ali. Viê, eu sou um cara importante pra esse time. Vai pegar o barril, né? Cara, veio o bobondo e cato pra cima, velho. Cadê o lado do barril que eu preciso dele? Como é que eu pego o barril pra errar nos caras? Não é isso aí, não. Nossa, esse cara aqui. Quatro minutos, meu time. Estamos quase bem. Ele é um mundo, velho. Está quase dentro. Eu fiz o Red King Team, só para saber assim. Eita, time. Escorreguei aqui. Eu estou fazendo o Red King. Tu é do que time? Eu sou do azul. Beleza. Eu meto minha pica, minha espelha. Meu controle desconectado. A gente está muito desconectado. A porta está destruída. Boa. Pega o chifrudo. Chifrudo. Atrás do gol. Cadê o meu time, time? Os não bateu, os não bateu, os não. Pega explosivo, pega explosivo, pega explosivo. Eita. Pô, caralho. O Bob Malen está com a boca. Cadê o Bob Malen? O cara é você, o cara é contra a guerra? Rapaz, é amor. Rapaz, é amor. É amor, é caralho. Como é que se rila? Não tem como se rila aqui no meu nome. E é mais... Sim. Ué, se rila mesmo? Eita porra. Eu não canto. Ele tem... Eita porra, não. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu não passei, não. Eu também não. Não controlo, não. Zé... Nossa, velho. Meu Deus do céu. Covarde. Cadê as flechas, hein, meu irmão? Não, o Vanguarda está complicado demais. Deixa eu pegar o cavaleiro também. Onde é que eu pego flecha nessa porra, hein? Covarde, velho. Caralho, velho. Está foda. Vou bater no povo aqui. Canalhas. Onde é que o cara pega flecha aqui? Meu jogo está quebrado. E bem. Tem umas alfange por aí, Vitor. Usa o... Olha, ele é mirado na porra. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê nossa? Roubaram. Deu quando no velho aqui, velho. Eita porra, jogaram machado na cabeça dele. Pegou o peru. Dá pra trocar já? Dá, ué. Dá pra trocar de classe. Bora, amigo. Bora, amigo. Ok. 15 caras aqui, velho. Aí é foda. É amigo, é amigo. O cara está todo vermelho. O cara levantou, pô. Como é que pode? A cidade está agora em cima. Peraí, filho de uma puta. Nossa senhora. Ei, três contra um não. Ei, cobalhinho aí, ó. Puta que parede. Eu estou brigando muito, mas eu não mato ninguém. Minha espada é feita de... Eu estou pensando a mesma coisa aqui, velho. Estou brigando aqui, mas ninguém morre, pô. O que é isso aqui? O time! A vantinha está aqui? Tem 30 caras aqui. Cadê o resto do time? Estou tentando. Ajuda os vigilantes, viu? Os vigilantes não... Quem vigia os vigilantes? Quem vigia? É foda. Rapaz, o time dos caras é preso no Rio, né? BOOOOO! Vai tomar no cu, Victor. Matou o diabo, fez de puta, rapaz. Foi mal, Bo. O time! Nossa, eu fui muito ensolado por esse cara aqui. O time! Os caras estão aqui destruindo as estátuas. Cadê vocês? Tem esse cara me salvando aqui, na moral? Eu fico das estátuas, meu irmão. Cadê as estátuas? Profane a relíquia. Tem um tablo de Luiz Paulo. Vai tomar no cu, Luiz Paulo. O que é isso, pô? O Papa? Meu, véi. Não dá, não, véi. O sábado que vem com a armadura de Anor Londo aí, não tem como não, pô. Vai, vai, vai. Você é otário. Você é otário. De longe 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 você é otário, pô. Claro que é. Ih! Então! Rapaz, Johnny. Ele é bem nervoso ali. Tá só indo na... Na explicação aí. Que era, que era, né? Mas... Tá porra. Vem roubar essa porra, meu irmão. Aqui é tipo o Vicky. Tem um baraca. Tem um baraca aqui, meu irmão. Tem um baraca aqui, irmão. Tem um baraca aqui. Um baraca, um baraca. Pega o baraca aí, Vitor. O baraca já foi já. O gay, o gay, caralho. O gay foi para ele catar. Um colega matou você, viu? Caralho, o Rárcio? Abaixou para mamar e magoou. Mordeu a cabeça. Mordeu, amordeu. Acerta isso aqui? Vem, vem, Ego. Vem. Tá burrando. E aí, otário. Tem queimar, tem queimar, pô. Oh, eu tô brigando muito, velho. Tô me enfaixando aqui. Cadê meu time? Quero matar ela a mão. Eu não morro. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Se foda! Caralho, meu amigo aí. Sou do seu time. As costas, as costas. Joga o sino no cara, não. Fudeu. Rapaz, não é para nada não. Mas o vinho carreteiro dá um dano, dá peste. Boa Bahia. Mentira que eu tava me esquivado. Ladrão, velho. Ladrão que eu tava me esquivado. Arrubiou no céu, velho. Fica peste. Fica peste. Meu Deus do céu. É o vinho do... Sai, pôrra. Aqui não para não, meu amigo. Mesmo depois de a morte. Vamos lá, meu brother. Paga o sino aqui. Paga ele aí, azul. Fim de rapariga. Geralmente o sino é para anunciar a morte. Eita pôrra, levei um murro. Vamos tocar a trompeta. Morri de um murro, velho. Ah, boba, sério. Quebrou as estátuas, as estátuas. Estátua nada. Eita, pega o arcai ali. Olha o arcai pegando de maluco. Oh, baraca aqui, baraca aqui. Baraca, baraca aqui, baraca aqui, baraca. Baraca aqui. Porra, devolve a arma. Vermelha, as estátuas vermelhas. Pôr do céu, é isso aqui, rapaz. Otário. Filha da puta. Estou quebrando a outra. Eu estou pronta para ganhar mais glória. Bora, time. Quebrei. Tá bom. Tá vendo aí, velho? Do nada, esse cara vem e parece que é o bom do jogo. Eu estava digitando. Tem jeito de fazer essa festa ali. Porra, não tem jeito de fazer essa festa ali. Não tem jeito de fazer essa festa ali. Defende a igreja, meu time. Meu time. Porra, tem jeito de fazer o rapariga ali, rapaz. Rapaz, meu time aqui está meio... Não, aqui está bom demais, aqui está bom. Olha isso aqui. Isso aqui está bom demais. Olha o semizinho. Rapaz, se eu não matar pelo menos uma vez, o Revolução está foda. Olha a peste da vida. Dê minha espada aí. Ele me ajuda, roubado. O alieno do Tata está contando com um desertado, é aí. Porra, não. Até depois da morte eu vou lhe matar, filho da puta. Olha a minha tela aí, Joel. É isso que eu faço com você, ó. Ah, vai para você, pai bicho. Não, não, na real. Não é para você que começou a matar, mas eu sabia que o proteger. Eu vou lhe pegar. Vai, né? Eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar. O Tata não fecha com fogo, né? Cara, meu time está muito perdido, velho. Nossa, porra, velho. Só assim é hora, velho. Ai, eu ia fazer o ataque do estado ali. O estado da matéria, o Pacho. O caba está roubando. É o Robas. É o Robas. Rapaz, eu estava batendo no hardone aqui. Achei que era o inimigo. Não toca não. Mas filho da peste. Filho da peste, velho. É, velho. Bate no portão, vermelho. Bate no portão. RACO! A marreta do crago. Bate no portão. Cabe essa porra. A marreta do crago. A marreta do crago. Vem, óbvio. Vai. Bora, 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 bora. Vem para a igreja e vencem para o Phaedron também. Ah, cara, os caras estão lá, velho, agora. Eu, mata. Profone a comba de Frederico. Filho da puta. Tu vai vir na faca. Tu vai vir na faca. Porra, bicho. O cara está no meu lado e de repente o amigo some. O cara está esquivado. A teja é a igreja, rapaz. Pá de Pio ali dentro. Caralho, Crisgo. Caralho, Pedrinho Matador. Espera aí, meu amigo. O cara está esquivado, velho. Vai tomar no cu, Beto. Fica em rapariga. Olha os fios aí. O cara pegou um porrêncio. O cara pegou um candelabro, velho, para matar em mim. Mano, eu sou um bardo agora. Foi malo, Félix. É na frente, velho. Eu sou um bardo agora. Sinto o poder da minha canção, filha da puta. Só subir, só subir, só subir, só subir. Só subir, só subir, só avançar, só subir, só avançar, só subir e avançar. É incrível, bicho. Então está vendo que tem alguém, tem mais alguém, depois de alguém, não é alguém, tá ligado? É, velho. Sempre tem alguém atrapalhando o outro alguém, né, velho? Fica, velho. O cara nunca consegue tirar uma briga ele por ele não aqui, não. Porra. É na igreja, vai no túmulo, galera, no túmulo. Caraca. Comente de porra. Com parceria. Mas aí, peraí, rapaz. Poxa, vou pular por cima, vou pular por cima. Eu estou aqui, não aprende a pão, os caras chegam na pilantragem, velho. Nas costas é fácil, Gabi. Nas costas é fácil. Vamos aqui, na porta da igreja noroeste. Tá sem arma, né? Se fudeu, né, otário? Virei pelo verbo. Virei todo mundo, errei todo mundo. Que merda. Segura a turma, o faraó. Deixa que cê é pra cumpa. O que é, Fiti? Ó, os caras estão subornando a célula. Vem com a cena aqui. Vamos dominar essa porra aqui. Eita menino, peraí. A palma que é o luxo, eu quero ver se dá a unha ali. E aí, Bahia? O cara tá aqui do grupo. Tomei. Eu vou botar o limite. Defende, filho da puta burro. Peraí, me derrubo. Menino. Nossa, que feio, cara. Menino. Eita porra, bomba. Desculpa, se o foteu. Vamos, vamos, vamos. O Grêmio tá ganhando, posso salvar a banca de quanto, hein, Spawn? Eu não lembro quando foi que eu apostei no Grêmio. Não era pra ter colocado esse encontro dele, né, velho? Ó, o cara tá pulando atrás. Meu Deus do céu, ajuda aqui, rapaz. O Chico do Matabu, aí. A porra, ele voa... Nossa. Cadê, velho? Eu tô tomando mais pancada dos aliados do que a do inimigo. Eles tão... Eles tão... Eles tão... Vamos aí, Luiz Paulo, filho de uma puta. Eles tão... Tô abalado. Caralho, os caras só na safadeza, velho. Eu já vi gente safada, mas aqui... Rapazinho, o dinheiro de custar melhor. É, rapaz, só se aliado. Profane a tumba, caralho. Agora que eu lia. Profanar é crime, hein, pô. Peraí. 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 Você precisa acertar Jesus. Pega o chifrudo. Não deixa eles profanar ali o tempo não, meu irmão. A igreja é um corpo de clixo, porra. Peraí, pere. Peraí. Peraí de frente, joga de frente. Peraí. Peraí. Peguei o chifrudo. Peguei o chifrudo ali. Peguei o chifrudo ali. Peguei o chifrudo ali. Peraí. Peraí, pese. Peraí. Peraí. Isso é verdade. O suzerano. O suzerano é virado na mão. Ó o Padre Cisso aí! Meu irmão, o Fábio me deu uma forçada no chão, porra. Eu do time dele. Eu? Tô nem perto de tu, viado. Não. Agora eu vi, né? Ei! Bora, Vitor. Eu te vi ali em cima. Peraí, Bahia. Pegou na safadeza, velho. Caralho, Bahia. Cadê os amigos, porra? Eu tava jogando um vinho pros caras. Um carreteiro. Dá 50 de dano no carreteiro. Porra, dá pra defender 3, mas quando vem 4, 5, não dá não, né? Toma aí. Só a Sasha Gray pra defender essa caveira. Peraí, ó. Pela tanca. Irmão. Peraí, peraí, peraí. O jogo é seu, o jogo é meu. Peraí, vitor. Peraí, vitor. Me mataram já, Fábio. É, Fábio, você tornou uma guerra. Oxi. Iiiiii. Eita, porra! Stigo! Ele tem que profanar a farida, velho. Vitor. Bora com a cara de cara, meu amigo. Eita, porra, bora, 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 bora. Eu dei 4 porradas, vai, vai, vai. Coutinho, coutinho, coutinho. Vai, 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 vai. Ah, chama os amigos, chama os amigos, chama os amigos. Covarde, 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 covarde. Covarde, covarde, covarde. Chama os amigos. Besteirinha, 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 besteirinha pra matar. Vem com os amigos pra matar, aí é safadeza também. Bora, time. É, vai gostar, galera. Pesteirinha. Bum. Segura, segura, segura. Bora, 2 segundos. Vamos perder. Irmão, esse mouse logitech aqui nunca foi tão executado quanto nesse dia, viu, véi? Mesmo, amigo. Perdeu, irmão. Esse mouse tá fazendo história, véi. Isso. Aqui é só... Vapo. Ó. Pô, até agora descei bem menino aqui. Para deles. Tamo louco, Grisgo.